Falamos aqui do Estádio do Café e a movimentação não é de jogo, e sim de funcionários da Prefeitura de Londrina e também aqui presente o Marcelo Oguido, que é o presidente da Fundação de Esporte de Londrina, a FEL, porque ladrões acabaram furtando fios, os fios de energia e também de juntores aqui da torre do Estádio do Café e levaram também parte dos fios ali das cadeiras cativas, né? Olha só, movimentação da Prefeitura, aqui no chão os disjuntores que acabaram sendo aí deixados para trás, mas que foram levados alguns, e aqui no interior da torre os funcionários aí, ó, trabalhando a todo vapor aqui na torre de iluminação aqui do Estádio do Café. Pessoal trabalhando duro, porque hoje à noite tem jogo no Estádio do Café, Londrina e Coritiba, a partir das nove horas da manhã, e o Marcelo Oguido, presidente da FEL, está aqui conosco, estamos aqui no site, Marcelão. Tudo sendo preparado, teve furto aí do material, mas o jogo sai. Sai o jogo, estamos fazendo uma força-tarefa, resolvendo todos os problemas aqui que nos causaram, e até o final da tarde vai estar funcionando normalmente, tá bom? Muito obrigado, Wilson. Epa, tá aí, ó, ó, o Marcelo Oguido falando, então, que é o presidente da FEL, a Fundação de Esportes, vai ter o jogo do Coritiba e Londrina, mas furtaram aqui todos os fios disjuntores aqui do Estádio do Café. Evandro Ribeiro. Evandro Ribeiro. Evandro Ribeiro. Evandro Ribeiro. Evandro Ribeiro. Evandro Ribeiro. Evandro Ribeiro.